Felipe, boa noite, mestre Jedi do mercado financeiro e amigos da live. Boa noite, Felipe, super educado, um pouco maluco, super educado. Acha que é bom momento para a Zemp tomar mais dívida tendo em vista a alta taxa de juros atual? Então, depende de como é que vai ser tomada a dívida. O que foi comentado ali na Zemp é commercial papers. Eu não vi qual é a especificidade da forma que ela vai tomar aquilo. Não acho que ela está muito alavancada. A gente teve lucro no último trimestre, o que ajuda bastante. De modo que mostra que está sendo segurado pela estrutura da operação. A gente vem com redução considerável de custo de mercadoria vendida versus receita líquida. Então, tem melhorado ali a alavancagem operacional. De modo que eu confio na gestão e não vejo como problemático. Não ficou claro para mim também para que vai ser usado especificamente aquele endividamento. Gerenciamento de endividamento, liability management, é algo que a operação deveria saber fazer se a gente escolheu bem a operação. Então, eu não estou preocupado. Não estou preocupado mesmo. A gente tem... É difícil avaliar o quão positivo ou não positivo é, sem saber para que vai ser usado aquele capital. A Minerva, eventualmente, tem tomado endividamento de grande porte e repagado dívida. Então, é problemático ou não é problemático, certo? Outra, a Minerva pegou... Reduziu o caixa recentemente para comprar operações na Austrália que já geravam EBITDA, certo? Então, assim, pegou a operação que aumentou o endividamento, porque reduziu... Aumentou a dívida líquida, porque reduziu o caixa, mas gerou EBITDA suficiente para ter redução na alavancagem. Então, assim, não dá para julgar antes de entender o que vai ser feito ali. Então, não estou preocupado no momento. Também não vi exatamente qual é a taxa que eles estão pagando. Imagino que deva ser competitivo. Então, zero preocupado com essa relação. Não dá para falar se deveria ou não deveria estar tomando sem fazer a avaliação mais aprofundada, certo? Que é justamente o que a gestão faz. Então, não estou preocupado, mas não tem falta informação ainda para a gente avaliar efetivamente. Obrigada. Obrigada. Obrigada.